Oi pessoal, meu nome é Tachi Atacassi e vamos para mais uma continuação da nossa série do canal E pra vocês não perguntando até qual eu vou fazer, até o 4 pessoal e vai ter outra série no canal que vai ser todas as quartas-feiras Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no meu canal e comentar o que vocês acharam E é isso pessoal, continue assistindo Esse aí é assim, eu só sei a história, não sei muito bem o que aconteceu no sistema Esse se passa 30, aliás 20 anos, ou 30 anos, 30 anos, 30 anos após o segundo jogo Entendi Que aí fechou o restaurante, só que aí uma família resolveu abrir pra fazer como se fosse uma casa mal assombrada Entendi Aí você é o segurança e é a mesma coisa, os bichinhos da noite Não, mas eu não tô vendo a lanterna, por exemplo E a câmera é muito ruim Então Então Como é que eu acendo a luz? Não tem luz nesse Então como é que eu fujo deles? Vai nesse clique aí embaixo É que é tipo Então, aí tem audio device, camera system, ventilation As câmeras lá, enquanto você envolver as câmeras Se você ver bicho na ventilação, você vai no sistema ali da reboot na ventilação Meu Deus Entendeu? Aonde tá a ventilação? É, map toggle, clica no map toggle ali embaixo Aí, aí você vai checar a ventilação Não, você tem que clicar no map toggle, aí você clica nos, 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 nas câmeras lá pra ver cada duto Tá, velho, e quando o bicho estiver perto de mim, o que eu faço? Aí o sistema mais é desses negócios de reboots Se tiver em qual sala, você dá reboot em tal coisa e assim por diante Tá E aquele bicho ali é ele? A cachorra está aqui comigo, jogando Mas não tem bicho ali Acabou? Acabou? É, primeira noite eu preciso comer as coisas Ó, eu só consigo fazer isso aqui Ih, não Não, ando por aqui, ando por aqui, ó Ê, caralho É, anda pelo outro, pô, aqui eu só, eu, eu só mudo a posição, aqui eu ando Então vai pra uma da sala aí, vê o que que fala Follow me Ali na direita, ele foi pra direita, só pra avisar Ah, tá, tá Filha, você quer fazer o que, filha? Ih Tchan, tchan, tchan Ah, não se para a segunda noite? É É Ok, seguinte, presta atenção Ah Como eu estava dizendo Como eu estava dizendo, tem um tal de bicho chamado Springtrap É Eu não sei como é que eles parecem, sei lá, mas acho que caso ele apareça, vamos descobrir É Eu Ah Ele é Ele é Ele é distraído pelo som, se você ativar o som numa sala ele vai Se você vê ali na ventilação, você dá o reboot lá Ah Tá dando ventilação Se a Se as câmeras ficarem todas, né, embaçada e fudida, é porque ele tá se mexendo Ele tá se mexendo então Não, não sei Não, isso aí tá mudando a câmera, mas se ela começar a ferrar mais ainda É É Ah Ah Por que tá ficando vermelho aqui? Ah Volta lá, volta lá, o que tá rolando? Vai Ih, ficou escuro aqui Vixe Ventilation Error Dá, dá reboot na ventilação Vai no sistema lá e dá reboot na ventilação Deve ser por causa disso Aí normalmente o Springtrap Ele tende a aparecer aí na porta E aí o esquema é você ficar encarando ele E torcer para o melhor Vamos ver mais Se é Chica O Puppet Ou o moleque do balão Aparecer na sua câmera Mude de câmera antes de Abaixar o monitor Se o Foxy ou o Fred Aparecer no seu escritório Rapidamente levante um dos monitores Eu botei o alt Rapidamente levante os monitores É, se o Fred ou o Foxy Aparecer aí, ou na janela ou na porta Não sei onde exatamente Levanta o monitor Só levanta e está lá E o que está acontecendo? Ó, olha só, olha só Dá reboot na ventilação The Ventilation Error Você não viu não? Aí ó E esse reboot Ah, o que que faz? Você rebota tudo Você vai para os três Não, pode desmortir a mamãe Enquanto se está gravando Nelinho Pronto, ó Vamos lá Se mais de um sistema der erro Você vai dar reboot Ó, ó o Fred Esse aí eu Eu tenho que ficar olhando para ele É, acho que é Não sei se é o Fred Ele está ali Eu nem visto Esse pad Eu não sei se é o Fred Continuo encarando Eu não sei se é o Fred ou não Esse não é o Fred Será? Não Os brancos estão bem diferentes Nesse aí Tá, e se não for o Fred? O que que eu tenho que fazer? Fica encarando Esse deve ser o... Tá, mas se você não tiver que encarar O que que eu vou ter que fazer? Propulsão Ó, você torce para o melhor Se esse for Spring Trap Você simplesmente encara E torce para o melhor Dá reboot no sistema Ele está vindo Opa Dá a ventilação Clica na ventilação rápido Mas não dá Agora tem que tirar o reboot Ó Você clicou em todos? O que que tem? Vai demorar muito Ó, ele está ali, ó Ih, caralho Ele está ali O que que eu faço? Não sei A nossa também está no seu Hã? Não sei Não sei Olha as câmeras Sei lá Cara, eu tenho medo De olhar a câmera Nessa situação Olha a câmera Do lado de cima Olha, tem o que sequei Ai! Ai, caporra Ai! A minha cachorra Me olhou, velho Mas tem alguém no tubo de ventilação, acho Se você der dois cliques Na câmera da ventilação Você fecha ela É? É É Ok, só não deixa o cara passar Volta lá pra ventilação Ai, ele está aqui, ó Como é que eu faço? Dá dois cliques na câmera Dei Aí, ó Está fechando Isso, louco Aí Fechou, fechou Fechou Está vendo que está vermelho ali O bagulhinho agora? Estou Não, você não viu não Ok, ok, ok Fala, fala Está map toggle Muda pra câmera ali Ah, está vermelhinho Isso, está vermelho Agora pode abrir Já que ele não está mais lá Pô, isso faz muito tempo O que é que está dando problema aqui? Me diz que eu tiver que botar a câmera O que é que eu tiver que encarar? Está fechado ainda Ah, clica pra abrir Tem isso aí Já acabou Não quer abrir, ó Ah, deixa Acho que ele deve abrir depois, ó Ou não abre mais Cuidado Tá, é quatro da manhã É até seis, né? É O tempo passa rápido nisso Dá play out Ah, é esse aí Viu? Você não mudou de câmera antes de fechar Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse gameplay Não se esqueçam de me acopiar nas minhas redes sociais Que eu vou deixá-las aqui Meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram E meu Snapchat Na Ratacaço Pra vocês acompanharem também E é isso, pessoal Até o próximo gameplay